Oi, oi, o pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui em uma historinha de Natal, pessoal, com vários inscritos. Um beijão pra todo mundo já. Então, pessoal, já deixa o seu like pandástico e bora lá começar essa história de Natal. Pessoal, carregou aqui, estamos na casa que a gente vai passar o Natal. E um beijo aqui pra todos os inscritos que conseguiram vir comigo. E, gente, é em inglês, então eu não sei traduzir totalmente, mas eu vou tentar aqui. Feliz Natal, amigos, eu estou feliz que vocês vieram, todos vocês. Olá, Moon! Feliz Natal, é muito bom te ver depois de todos esses anos. Hum, estamos aqui na casa da Moon. Vamos entrar aqui, está muito frio, eu vou fazer chocolate quente pra todos. Hum, gente, que recepção amorosa, não é mesmo? Vocês podem ficar à vontade pra explorar minha casa, enquanto eu faço chocolate quente. Olha, gente, a casa dela, que chique. Tem uma árvore de Natal. Ui, gostei, gente. Ela está lá preparando. Eu quero ver o que tem pra cá. Olha que chique, gente. Hum, deixa eu ver. Aqui é o quarto dela. Aqui é... Ah, aqui é aqui em cima da casa, gente. E aqui é o que que é? O banheiro e mais um quarto. Beleza, vamos descer lá embaixo de volta, né? Que eu acho que ela já deve estar preparando o nosso chocolate quente. Tudo bom. Gente, vocês gostam de chocolate quente? Eu gosto. Vamos ver aqui, ó. Ai, gente, que fome. Nossa, ela está preparando panela. Eu nunca vi preparar uma panela, gente, mas ok. O meu chocolate quente é Nescau com água quente e leite e é isso. Ok, gente. Vamos esperar aqui. Olha, ela está bem feliz ali fazendo o nosso coisa. Gente, o que será que vai acontecer? O chocolate quente está pronto. Ai, eu quero sentar aqui. Eu quero sentar no canto da mesa, né? Hum, gente, olha só que chique. Ai, tem um marshmallow. Que fofo. Ai, que chocolate quente bom, gente. Gente, gostei, gostei. Ai, está todo mundo com roupinha de Natal. Vamos lá beber aqui. Gente, eu já estou com medo do que vai acontecer, né? Que sempre vai acontecer alguma coisa. Está bom o chocolate quente, amigos? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, está bom. Está bom. Ali, ó. A Blox BB disse que está delicioso. Ó, começou. Começou. Estava demorando demais. O que aconteceu com as luzes agora? Eu que pergunto. Começou, gente. Ah, tá. Não sei. Tá, gente. Eu não sei o que ela está falando. Tá. BB disse que não é hora para historinhas. Isso é sério. Ah, tá, gente. Beleza. Eu sei onde tem um negócio para, tipo, ligar a energia de volta. Ok. Ah, gente. A mão vai sair. Ela vai deixar a gente aqui sozinho, gente. Eu já estou com medo. Eu vou tomar meu chocolate quente, que é a única coisa que eu tenho mais legal para fazer. Estou com medo de alguma coisa aparecer na janela, gente. Vou ficar virada até para frente aqui. Tá. Vamos ficar de boas aqui. Deixa eu dizer salve aqui para as inscritas. Gente. O que será que vai acontecer? Eu vou ficar aqui bebendo de boa a minha coisinha. Tá. A Bibi disse... Ah, nós devemos checar onde está a mão? Ah, sim. Vamos lá. Eu disse... Nossa, eu que disse sim. Ai, gente. Nossa. Tá. Não sou eu que estou andando, tá, gente? É o jogo. Hum. Ai, que medo, gente. Ai, meu Deus. Não sou eu que estou andando, gente. É o jogo, tá? Então... Ai, que medo. Ah, eu tenho ela comigo. Ah, eu sou no espírito do Natal. Save ela. Ah, ele pegou a mão. Isso é perigoso. Ai, meu Deus. Quem que pegou? Ah, nós precisamos... Sei lá o quê. E ajudar ela. Ai, gente. O que será que vai acontecer? Tá. A gente precisa salvar ela. Nós... Eu quero ir para casa. Eu quero fazer isso. Ah, save mão. Escape pelo ônibus. Ai, gente. Vamos salvar a mão, né? Porque ela chamou a gente aqui, mas... E a gente não sabe com quem que ela está. Então vamos salvar a mão. Não vamos... Gente, seria muito feio se a gente deixasse a coitada para trás. Ela convida a gente para passar o Natal na casa dela. Faz chocolate quente e tudo. E a gente vai embora, assim. Deixar ela com sei lá o quê. Eu concordo com você. Nós precisamos salvar ela. Vamos encontrar a base-mente. Base-mente é tipo um negócio embaixo da casa, sabe? Tá. Ai, meu Deus. Gente, que medo. Tá. A gente saiu para fora da casa. Beleza. Ah, beleza, gente. E agora? O que a gente faz? Eu não estou vendo nada, gente. Tá. A gente vai escapar ou não? Eu não sei o que está acontecendo. Gente. Tá, vou ficar bebendo. A gente fica só bebendo aqui, gente. Chá da tarde com a Nat. Uau, Gi. Gente. Hey, guys. Eu encontrei a base-mente. Falou-me. Aonde? Ali, ó. Achei, gente. Ah, tá. Beleza. Tá. A menininha achou. O que é uma grande e assustadora base-mente? Eu falo no base-mente. Vou chamar de base, gente. Tá tendo gás, tipo um gás, gente. E a gente tá tossindo. Nós precisamos... Sei lá o quê. Só sei que a gente tem que ir embora daqui porque tá tendo fumaça de gás ali vindo pra nós. Ixi, misericórdia, gente. Meu Deus. Pelo poder de soco chocolate quente, não morre, Tanacha. Ai, não. Inscritas, não morram. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado. Muito cuidado. Ai, não, gente. Só sobreviveu duas. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus. Todo mundo morreu. Inscritas, não. Ai, gente. Que tadinhas. Vamos. Vamos. Rainha Sucata. Tudo bom? Rainha da Sucata. Amei o seu nome. Ah, só nós. Ai, gente. Que triste. Ficou só eu e a Rainha da Sucata aqui. Eu e a Rainha da Sucata. Amei o nome, gente. Mais um salve pra todos os inscritos que estavam aqui, gente. Vou até tomar meu chocolate quente enquanto nada acontece, né? Ah, gente. Olha lá. O gás tá vindo. Mas cadê a mão? Será que essa porta abre? Não tá trancada. Não tem por onde ir. Eita, gente. E agora? E o gás tá vindo. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa dar um fora. Socorro. Gente, gente. Eu tô com medo. Tô com medo. Rainha da Sucata me salva. Eu vou dançar, gente. Porque, né? Nada melhor do que dançar enquanto você tá preocupada. Gente, o gás tá vindo. O gás vai sufocar nós aqui. Socorro. Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tá. Ah, eu acho que ele vai parar, né? Ai, meu Deus. Socorro. Ah, tá. Parou, gente. Parou. Ai, que susto. Eu pensei que a gente já ia ficar aqui. Ah, o gás parou. Isso aí. Rainha da Sucata. Nós precisamos abrir a porta. Precisamos mesmo. Como é que... Será que não tem como abrir? Não abre. Gente, não abre. Ah, ou não. Está trancado. Como nós... O que nós vamos fazer? Vixe, eu não sei. Se a gente puxar, sei lá. É. Aí, abriu. Nossa. Que... Ah, a Moon. Pera, o que... Ela tá presa ali. Bem-vindos, meus queridos amigos. Ué. Moon, nós viemos te salvar. Vamos. É, Moon. Vamos. Pera, o que que tá acontecendo? Ela tá com uma cara de brava. Não. Ninguém vai sair daqui. Vocês não vão sair daqui vivos. Pera, quê? O quê? Por que você está fazendo isso? Gente! Eu constru... Vocês faziam bullying comigo na escola. Eu vivi sofrendo parte da minha vida. Minha vida na escola foi horrível por causa de todos vocês. A gente não fez nada! Gente, eu não tô sabendo essa história não, hein? Hum... Não. Nós salvamos você do... De todos os bullying. De todos os bullying. O único que fazia bullying era o... Sei lá. Meu Deus. Ah, o que fazia bullying já morreu porque você matou ele. Nós precisamos ir agora. Gente, então na verdade, ela que queria... Ah, prender a gente e foi tudo armado. Eu não ligo. Eu pratico magia negra por cinco anos. Meu Deus. Ela não vou com fantasminha, gente. Minha misericórdia. Ela pediu pra eu matar a gente. Socorro, gente. Vamos fugir. Pelo amor de Deus. Rainha do sucata. Me tira daqui. Tá trancado, gente. E agora? Onde você está... O que você está fazendo? Eu mandei matar. O monstro disse. Não, eu não vou. Elas são boas pessoas. Eu não vou fazer isso. Por sua revanche. Eu não vou deixar tornar o Natal em uma noite... Noite ruim. É, tipo isso. Gente, o fantasma vai chamar a gente. Pera. O que você está fazendo? Pare agora. Gente, o fantasma vai ajudar a gente. Gente, fuja. Ela não pode se mover agora. Ai, meu Deus. Gente, por onde vai fugir? Por onde vai fugir? Por onde vai fugir? Por onde vai fugir? Não tem nenhuma porta aqui, não. Ali. Ali é uma porta. Voltem aqui. Gente, corre. Rainha do sucata. Vem, vem. Ai, gente. Ai, que susto. Que medo. Que emoção. Chama a polícia. Socorro. Tá, voltamos aqui pra frente. Finalmente nós sobrevivemos. Isso foi realmente assustador. Realmente, gente. Foi muito assustador. O monstro salvou a gente. Sim, mas agora são 12 da manhã. Isso é Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha o Papai Noel, gente. Olha o Papai Noel lá. Apareceu. Um abraço aqui pra... Pra Mel. Um beijo e um abraço pra Mel. Gente, o Papai Noel veio e vai dar um presente pra gente. Gente. Ah, que legal. Olha aqui. A gente ganhou um presente. Ou seja, aquilo tudo era um plano da Mon que queria pegar a gente pra se vingar do bullying. E aí ela... Nossa. Aí o monstro que ela mesma fez salvou a gente. Nossa, gente. Amei essa historinha. Mas pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Me siga no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso pessoal. Um beijão pra todos vocês. É isso. E fui. Tchau. Tchau.